Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui para quê? A filmar umas coisas bonitinhas Que andam para aqui, não é? E feinhas também, depende do que acontece E então, espero que vocês se encontrem todos muito bem E que sejam felizes acima de tudo, não é? E então, eu disse-vos no vídeo anterior Que ia falar um pouquinho de mim Está sol ou está muito sol? E então, eu vou-vos contar um pouquinho da minha história Sei que vocês não estão com pachorra para maturar Mas vocês vão ficar a conhecer-me um pouquinho melhor Vou meter isso para aqui assim Para vocês me verem melhor Assim, assim, assim vocês veem melhor E então, minha gente? E então, minha gente? É o seguinte Eu Faço os vídeos aqui para o YouTube Mas o meu trabalho não é este, não é? O meu trabalho, neste momento, é ser cuidadora Pois é Cuido dos meus pais Principalmente do meu pai Como o meu pai tem a doença da Parkinson Precisa que o ajude em algumas tarefas Como vestir calçar e essas coisas assim Higiene Higiene, pronto E então A minha vida é Cuidar deles agora, neste momento Já faço isso há algum tempo Eu não trabalho Não tenho rendimentos nenhuns E tenho o meu marido que trabalha para mim E então Pronto É assim A minha história de vida é muito simples Eu sou uma pessoa muito simples Como vocês já conhecem Sabem que eu Ainda não estou muito à vontade com câmaras Apesar de já falar para vocês há bastante tempo Mas a vida não tem sido muito fácil Estamos a atravessar uma fase complicada Mas pronto Com a ajuda de Deus nosso Senhor Tudo há de voltar ao seu normal Ou o melhor possível Como ele quiser E então, minha gente É assim A minha mãe ainda está benzinho Ela ainda faz as coisinhas Eu ajudo em algumas coisas Mas ela ainda está muito autónomo O meu pai é que já não Ele anda Não está em câmaras Mas Precisa de muitos cuidados E então Pronto Nesta fase da minha vida Agora estou a dedicar-me a eles Que eles precisam da minha ajuda E eu acho que Como filha Tenho a minha Tenho a obrigação De cuidar deles Como eles cuidaram de mim Quando eu era pequena E toda a vida Não é? E então As suculentas Para mim Os gatos É um hobby É uma coisa Olha É um refúgio Tipo um refúgio Que eu tenho Para Desparecer um pouco Quando eu não estou À beira deles Ou estou a fazer Minhas coisas de casa Que eu moro junto Junto na mesma casa Não no mesmo andar Cada um no seu andar Mas pronto É assim E estou a tratar Das minhas coisinhas Ou ando no quintal Aqui nos campos A plantar as coisinhas Que são para plantar Para ao menos ter ajuda Da horta Para não ter que comprar tudo Também tenho umas belas galinhas Que põem ovos todos os dias E pronto E é como eu vos queria dizer Agora As suculentas E os gatos É como eu vos digo São o meu refúgio É um passatempo Que eu tenho Para Para Esparecer um pouco E Eu adoro isto É o meu hobby Eu 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 fiz o canal No Youtube O intuito Não foi de ganhar dinheiro Que eu nunca ganhei Um cêntimo Do Youtube Nem de lado nenhum Foi simplesmente Para mostrar às pessoas O meu cultivo Como eu faço Para ajudar as pessoas A cultivar as suculentas E os gatos E E como tem aí um vídeo A explicar Como é que eu faço Os produtos que uso As coisas que vai acontecendo E uma pessoa vai aprendendo No dia a dia Cada vez sabe mais Como é que há a fazer Qual é que são as suculentas Da sombra Os do sol Os de meia sombra E essas coisas todas Que a gente vai aprendendo Não é? O nosso próprio cultivo Nós vamos aprendendo A saber cultivar as coisas As plantas E então É assim minha gente Eu queria que vocês Ficassem a saber Um pouquinho da minha vida Porque eu é só falo 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 E às vezes nem digo nada De jeito Tenho assim um bocado De jeito Pronto Não sou profissional Não E então Olhem minha gente É assim Agora vou gravar Algumas coisas Que eu tenho andado Para ir a fazer Para vocês verem E é assim Antes de mais Agradeço-vos de coração A todas as pessoas Que estão sempre aí comigo Aos novos subscritores Aos que já me seguem Desde o princípio Muito obrigada a todos E não se esqueçam Que subscrever Não custa dinheiro É só clicar lá Onde diz subscrever Pôr o dedinho para cima Para o Youtube Saber que nós Vocês gostam Dos meus conteúdos E pronto Está tudo bem Não é? E então O que é que eu vos queria dizer mais? É isso Queria-vos dar Esta pequena satisfação Que vocês vão dizer assim O que é que eu tenho a ver Com a vida dela? Não É só para vocês saberem Vão dizer assim O que é que ela faz O que é que ela não faz Há de ganhar o dinheiro Não ganha dinheiro Não Não ganho dinheiro nenhum Os meus vídeos Têm poucas visualizações Para eu Para eles me pagarem É preciso muitas visualizações Para ter direito a A receber alguma coisa E é então Mas eu estou tranquila com isso Eu se faço isto É por gosto E é para vos ajudar a vocês E tirar as dúvidas E a gente compartilhar as coisas Uns com os outros Eu gosto muito de ler os comentários E de responder E respondo Só que é assim uma coisa Eu com nomes de plantas Esqueçam Eu já andei no princípio A pesquisar A ver Como era É muito complicado São nomes muito complicados É tudo muito complicado E eu não estou para isso Tomara eu ter cabeça Para a minha vida Quanto mais E não andar a preocupar-me Com nomes de plantas Não E então E então Olhem É sigmo os dias Vocês Obrigada aí Sempre com o dedinho Para cima E Vamos ver Umas coisitas Que já está a passar Muito tempo Que eu estou aqui A dar a letra Não é Se vocês soubessem Quem é que eu tenho Aqui a assistir O meu branquinho Querem ver O meu branquinho Cá está ele Olhem O meu branquinho Estava ali Deitado no chão A assistir A minha palestra Não era Meu menino Estão as minhas Companhias Coitadinho Ai Ele é tão fofinho Olhem Olhem E então Olhem Estão a ver Aqui esta fofura De brancura Que ele é Este gato É muito querido Muito fofo Olha a cor azul Que ele tem Não é Minha menina Minha menina linda Ah Minha menina Ai 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 Eu dou muito mimo Estes animais Mas pronto Vamos lá ver Coisinhas Certo Vamos lá Então Tenho andado Aqui no meu jardim A dar aqui Um Um certo jeitinho Porque estava aqui Uma parte do jardim Um pouco seca Comprei algumas plantinhas Para meter aqui E então Olhem ali Aquela Aquela planta ali Cheia de flor Que eu agora Esqueci-me do nome Meu Deus do céu Eu ando com a cabeça É uma Masália Está ali toda Em botão branco Estão a ver Então vou-vos mostrar Aqui Olha Esta menina aqui Está a abrir toda a flor Olhem que linda Que ela está E então Estão a ver aqui Estão a ver aqui Que eu tenho andado aqui A cavar A plantar Aqui Arranjar este jardimzinho Comprei aqui um pé de Lavanda Este é lavanda Comprei aqueles Como vocês viram É daquela Parece carqueja Mas aquilo é Carqueja de jardim Muito linda Comprei aquela Em branquinho Também Comprei esta plantinha Aqui Que é uma árvore Que dá esta florzinha Maravilhosa Estão a ver aqui E andei aqui assim A fazer umas modificações A plantar flores E mais flores Que isto aqui É só de flores E Aqui também Tem umas florezinhas Olhem que eu plantei Foi uma amiga Que me deu Diz que dá uns copinhos De muito lindos Estão a ver Também vou-vos mostrar aqui Outra planta Que eu comprei Que dá uma flor Branca Foi esta aqui Minha sombra Esta aqui Estão a ver Dá uma flor branca Maravilhosa Parece uma rosa E é assim As coisas Aqui Estas Álias Também estão todas Com flor Estão muito bonitas Olhem Estão mesmo lindas Aqui Cheias de flor Esta é cor de rosinha Mais escuro Estão a ver Aqui como elas Estão lindas Agora Nesta altura Não é de haver flores Mas Está assim tudo Mais para o seco Estão a ver Que agora Não é altura de flores Mas pronto Mas pronto Aqui deste lado Vou-vos mostrar aqui Aqui o meu Quanteiro dos cactos Como eles estão aqui A ficar enormes Olhem para aqui Como eles estão enormes Olhem para aqui Como ele está gigantesco Esta planta Esta planta aqui É uma planta Parece Uma maia Mas é uma maia de jardim E todo o ano dá flor É lindíssimo Este cacto Está a dar os figos Estes figos são de comer Quem gostar Estão a ver Eles têm uns figuinhos E eles são de comer E assim Aqui este também Está lindíssimo Estão aqui Bem lindos Aqui o meu Cato monstro Também está Perfeito Li o Eloi Vera Está tudo muito Perfeito Está bonito Enquanto não vi a geada Para queimar tudo Está tudo muito bonito Agora Estão aqui As folhinhas Da Louvre Rose Lembram-se No outro vídeo Lá atrás Que eu coloquei aqui As folhas Olhem elas já todas A arrebentar Estão a ver aqui Como se faz Produção de Louvre Rose Pelas folhinhas Olhem para isto Estão quase todas A arrebentar E estas meninas Estão aqui Maravilhosas Olhem para aqui Como estas estão Aqui lindas Olhem Olhem tantas Tantas Louvre Rose Como elas estão Estão a crescer Bem enormes Algumas até estão A abrir demais Eu acho Mas estão aqui Maravilhosas Estão a ver E então Minha gente Ficamos por aqui Com estas Florzinhas Aqui do dedo Do DT Que estão aqui A abrir Maravilhosas Estão a ver Espero que vocês Tenham gostado De este vídeo Subscrevei-vos Compartilhei com os Vossos amigos Muito obrigada Como eu já disse Beijinhos Até ao próximo vídeo Tchau Tchau Saúde Para vocês todos